Pedem-nos que selecionemos as frações que, somadas, resultem em 25 sobre 22, ou 25, 22 avos. Podes usar tantas frações quantas precisares. Coloca as que não usares no caixote do lixo. Vamos lá ver como podemos fazer isto. Vamos começar pela fração maior, para ficarmos bastante perto. Vamos usar 16 sobre 22. Vejamos, se somarmos 8 sobre 22, ficamos com, vejamos, 16 mais 8 dá 24, 22 avos. Isto é, 16, 22 avos, mais 8, 22 avos, dá 24, 22 avos. Se somarmos mais 1, 22 avos, dá 25, 22 avos. Depois, podemos pegar nas frações que não usámos e pô-las no caixote do lixo. Vamos pôr as frações que não usámos aqui. Agora, vamos verificar a solução. Está certo. Podíamos fazer isto de várias formas. Quer dizer, não sei se havia mais formas. Haverá, mesmo que usássemos, mesmo que usássemos o 2 e o 4, mesmo que puséssemos o 2 e o 4, teríamos de, vejamos, com 8 daria, isto é, 2, 22 avos, mais 4, 22 avos, que dá 6, 22 avos, mais 8, 22 avos, dá 14, 22 avos. Se somássemos 16, 22 avos, já cederíamos o número pretendido. Afinal, a forma como fizemos é a única opção. Vamos pôr o 2 e o 4 no caixote do lixo. 16, 22 avos, 16 mais 1, mais 8, dá 25. Neste caso, dá 25, 22 avos.